Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Quero Vida Saudável Comigo, Dr. Luiz Nakam. Eu sou cirurgião dentista há mais de 30 anos, hoje terapeuta natural e terapeuta naturopato, terapeuta integrativo e através do que a natureza tem nos trazido aqui, eu quero trazer para vocês o programa Quero Vida Saudável, que estará falando sobre modos naturais de se ter uma saúde completa, como nós vamos curar as doenças degenerativas, aquelas que vêm com o tempo. Então, eu convido vocês que estão assistindo o programa de hoje a assistir o nosso primeiro programa lá no TV Rio Play e no meu canal do YouTube Quero Vida Saudável e Dr. Luiz Nakam. No primeiro programa, nós falamos sobre os 12 passos para se ter uma vida saudável. Você não pode perder, porque nessa sequência você vai conhecer tudo o que é preciso fazer para ter uma saúde plena. Mesmo você que está enfermo, mesmo você que possa estar até mesmo acamado, ou você que quer conservar sua saúde, que quer desfrutar do que essa vida tem de melhor, acompanhe o nosso programa, os 12 passos. No segundo programa, nós falamos do primeiro passo, que foi a desintoxicação ou a detoxificação. O que o mal está dentro da gente? Antes de começar, nós temos que limpar tudo o que está de ruim. Acompanhe lá no segundo programa. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre desparasitação e desvermifugação. Eu nem conhecia direito essa palavra, mas é isso que nós precisamos fazer. Muitos de nós estamos doentes hoje. Estamos doentes, porque tem visitantes dentro de nós. E o que são os parasitas? Os parasitas são meios de vida que dependem de um outro ser. Então, existem vários tipos, dezenas, eu não vou me prender em classificar ou especificar. Nosso programa aqui é para você, público, que está em casa, não é para uma rede de estudiosos, mas sim você que precisa saber tudo o que a natureza tem, tudo o que nós podemos trazer para que você tenha uma vida saudável. E é muito importante você saber os visitantes indesejados que estão dentro de nós, esses parasitas. E eu vou dizer um pouquinho aqui do que é o parasitismo. O parasitismo é esse meio que vive um com o outro. E esses seres que estão dentro de nós, eu coloquei esse desenho aí um pouquinho caricaturado, mas é isso. Os seres que a gente acha que são até monstros, vocês vão ver as fotos daqui a pouquinho. Eu me assustei com alguns deles, não sou um profundo estudioso de parasitas, eu sou naturopata e eu preciso conhecer dos parasitas, dos seus sintomas. E isso aí traz um pouquinho de uma sátira do que nós temos dentro de nós. Então, quais os tipos de parasitas? Eu não quis numerá-los ou exemplificá-los de forma muito grande, mas eu coloquei aqui de duas formas. Eu vou colocá-los aqui, ectodérmicos, que vivem fora do organismo, que estão fora da gente. Aqueles que a gente quer, que a gente consegue visualizar, que a gente pegou de algum lugar e gera um certo incômodo e pode gerar algumas patologias. E eu vou falar aqui dos carrapatos. Eu não vou me aprofundar, você que tem um bichinho pet em casa sabe o que é um carrapato, sabe o que é uma pulga, sabe o transtorno que ele causa, além da picada. Muito cuidado com esses bichinhos aí, eles podem estar transmitindo alguns tipos de bactérias que causam um nível de infecção muito grave. Fora o incômodo, eu já fui picado por carrapato, tenho certeza absoluta que a maioria de vocês também já foi. Quem não foi a um sítio, não andou um cavalo, um cachorrinho que de repente trouxe um carrapatinho e a gente fica com aquele bichinho incomodando. Então, é um tipo de parasita, é ectodérmico. Eu não vou me prender no tratamento dele, não é minha lógica hoje falar sobre isso, mas vocês precisam saber. O outro são os piolhos, graças a Deus, desde os meus 12 ou 13 anos nunca mais peguei piolho, mas o cabelo lisinho desse aqui, quem tem uma cabeleira muito grande, sabe o incômodo que é ter piolho. Mas graças a Deus hoje nós temos alguns venenos específicos, alguns de nós falam remédio para piolho, não, remédio vai ficar forte, tem que ser os venenos ou pente fino para tirar. Mas sabe o incômodo que isso causa? A infestação de carrapato de piolho que pode causar um problema muito grande, mas como eu falei, não vou me prender a isso. Eu quero falar do endoparasitas. O que são os endoparasitas? Endo é dentro, que vivem dentro do organismo do hospedeiro. E eu posso afirmar, quase 80% da população se estima, 80% da população mundial. Então se você olhar em volta aí da sua casa, na sala que você estuda, entre os seus amigos, se tiver 10 pessoas, estima-se que 8 de vocês estão com parasitas. E o pior disso, a maioria deles causa doenças. E eu quero exemplificar 3 tipos apenas. Nós temos algumas dezenas de parasitas. Eu quero exemplificar as tênias, muito estudado na nossa infância, na nossa escola. Os vermes e os protozoários. Muita gente que a gente fala de verme, a gente pensa só nas verminoses, que são esses vermes. Os protozoários são os elementos unicelulares. Nós vamos falar rapidamente de alguns deles. Como adquirimos os parasitas? Como é que esses parasitas vêm parar dentro da gente? Vamos lá, vou falar das tênias. Nós temos aí as tênias sólions e as tênias saginatas. Existe um ciclo. Esse ciclo é adquirido através de carnes mal cozidas, carnes cruas. E quem é que não gosta daquele churrasquinho com carne crua? Eu acho que todo mês eu como uma carne mal passada, uma carne mal passada, quem não come um churrasquinho aí sangrando. Então, nós temos a possibilidade de estar ingerindo uma carne contaminada. Então, quando eu estou aqui, eu normalmente começo o programa assustando vocês. Eu costumo dizer, prefiro assustar, para que a gente venha despertar a realidade que nós estamos vivendo, do que simplesmente não fazer nada. E a carne de porco, principalmente, por causa do ambiente que ele vive, e a carne de vaca, de boi, podem sim estar contaminados. E esse ciclo, uma carne mal cozida, as nossas fezes contaminando o alimento, as nossas fezes contaminando a água. Se girar ovos, os animais comem os alimentos contaminados, e esses ovos germinam dentro da carne desses animais. Então, essa é uma forma de transmissão. Eu queria que vocês vissem essa fotografia, quando eu estava separando, para mostrar para vocês, eu lembrei da minha infância, que pareciam os monstros daqueles filmes japoneses, Spectrum Man. Olha aí. Isso é a Tênia Sólio e a Tênia Sagenata. E a curiosidade, elas chegam até 5 metros dentro do nosso aparelho digestivo. Isso quando eles se instalam no aparelho digestivo. Eles podem se instalar em vários órgãos, e esse é o perigo muito grande, tá? Vamos lá. A Tênia Sólio, como é conhecida, ela só pode ser diagnosticada por um profissional médico, tá? Porém, eu vou falar com vocês aqui alguns sinais, e esses sinais, nós temos que ficar alerta. Ele pode ou não apresentar sinais e sintomas. Então, você pode ter a Tênia e pode não ter sinal. E você pode estar infestando outras pessoas. Alterações de apetite. Então, você pode sentir ou muita fome, ou não sentir fome. Isso é uma alteração de apetite. Dores abdominais. Nem todas as dores abdominais é só cólica. Pode ser Tênese. Diarreia ou constipação. Então, esses são os sinais e sintomas. Você pode sentir tontura, fraqueza e cansaço. Por quê? Porque a Tênia, ela está sugando o seu sangue ali, gotinha a gotinha, vai eliminando você, vai tirando as suas forças. Pode causar irritabilidade, você ficar mais nervoso. É isso mesmo. Pode causar perda de peso, porque você vai emagrecer, porque você está perdendo nutrientes, perdendo energia. pode causar náuseas e vômito, tontura e outras complicações. Essas outras complicações, você vai ver já já. E é muito importante você se preocupar com esse tipo de infestação, porque pode causar esses males e outros mais. Vamos falar agora dos vermes. Veja os vermes, o que acontece. Quando eu vi essa foto, eu falei assim, meu Deus, como esses bichos são feios realmente. Parece um filme. Eu não vou nem me atrever a ler esses nomes aí. Esse site é um site americano, as melhores fotografias que eu pude, mas nós temos que nos orientar de que forma que esses vermes podem passar pela gente. Como eu falei, nós estamos falando de hoje, de parasitação, desparasitação, tirar esses vermes. E de que forma que nós vamos adquirir esses vermes. Olha essa fotografia dessa criança, com um dedo no nariz. Quem é que não fique assim? Quem é que de vez em quando não dá uma coçadinha? Nós temos uma mucosa que ela absorve, não só a mucosa do nariz, mucosa dos olhos, se você coçar os seus olhos, mucosa da boca, as mucosas genitais também. Se a mão estiver suja, com ovos de vermes, ele vai penetrar no nosso organismo através dessa mucosa, que ela é permeável. Rua é unha, então, mantenha sempre as suas unhas aparadas. Essa fotografia dessa jovem aí no vaso sanitário, eu já me peguei fazendo isso várias vezes. Tenho certeza absoluta que no mundo digital, você também está se acusando agora. Porque nós vamos ter essa contaminação com os nossos dejetos, nossa urina, nossas fezes, nosso cocô. E essa mão suja pode estar no celular e eventualmente nós estaremos transmitindo para outra pessoa. Então, um cuidado muito grande, tenha o seu momento, a sós, lave bem as mãos, não pegue em nada antes de você, principalmente que você vai manusear. E nós temos aí essa maçã, eu resumi bastante, um alimento, quem nunca pegou uma maçã numa prateleira, passou um pouquinho na roupa e mandou para dentro? Isso é muito comum, a gente vê nos filmes, então isso vira um hábito. Você vai e passa a maçã assim e acha que está limpo. Essa casca, com certeza, está infestada não só de agrotóxico, mas possivelmente de uma água contaminada. como é que é a água, qual é o tratamento da água que faz a irrigação desses alimentos, que lava esses alimentos, não só da maçã. Eu queria trazer um fato curioso, eu acabei não colocando uma fotografia, o leite e o queijo são muito infestados por parasitas, muita coisa. Você pode até ferver o leite, mas nem sempre você consegue matar todos os parasitas. Mas se você tem o hábito hoje de comer queijo, tenha certeza absoluta que você tem parasita. Se você tem o hábito de comer legumes, verduras mal lavadas, aquela alface, então, antes de você se alimentar com esses produtos, hortaliças e verduras e legumes e frutas, coloque numa bacia com água, com uma colherzinha de água sanitária, deixe lá seus 15 minutos que você vai ter a grande chance de matar todas essas infestações. Mas vamos ver o ciclo do verme, olha como é que funciona, muito parecido com o ciclo da tênia, só que ao invés de ser o porco comendo, são os próprios alimentos contaminados, porque nós vamos defecar já os ovos desses vermes e vão contaminar a água e essa água possivelmente vai irrigar um alimento. isso acontece muito, principalmente nos locais com saneamento, não é muito bom, saneamento precário, a gente vê aquelas fotografias ou convivemos, ou até vivemos isso em determinado momento da nossa vida, graças a Deus eu não tive essa experiência, aquelas barrigas, aquelas barrigas inchadas, são as crianças que estão cheias de vermes e nós temos aí esse ciclo e nós temos que cortar esse ciclo e eu vou falar isso logo em seguida, precisamos saber também quais são os sinais e os sintomas que nós temos de uma verminose. O que nós temos aqui? Pode, muito parecido com o da tênia, pode ou não apresentar sinais e sintomas, alterações no apetite, da mesma forma você pode sentir muita fome ou perder a fome, dores abdominais e o inchaço, é a famosa barriga inchada, diarreia ou constipação, então ele não é sempre que tem diarreia, você pode ter os dois, sentir tonturas, porque esses vermes eles sugam muito nutrientes, comem a sua comida, coceiro no ânus é muito comum em criança, a criança está se coçando muito, pode contar que é verme, fraqueza e cansaço, irritabilidade, igualzinho, perda de peso, náuseas e vômitos, tontura, uma observação agora são os pontos brancos nas fezes, você fez o seu cocôzinho, claro que muitas das vezes saem aquelas fezes gigantes, que você vê a olho nu, mas muitas vezes pode ter pontinhos de fezes que já é uma verminose, porque existem vermes de vários tamanhos, não só aquelas grandes que a gente vê nos filmes ou nos vídeos, falidez e outras complicações, eu vou deixar vocês presos nisso aqui, quais são as complicações que acontecem com essas verminoses, eu vou passar para vocês, tá? Onde podem-se alojar esses vermes? Dá uma olhadinha, quero que você coloque, bota a imagem bem ampla aí para que eles possam ver de que forma que eles podem alojar, pode passar para a próxima imagem, nos olhos, olha essa imagem, achei muito incrível, uma pessoa coça os olhos, até mesmo pela corrente sanguínea, isso pode causar cegueira, olha o extremo que chegou, são dezenas de vermes ali, olha o pé, se você anda com o pé descalço, com certeza, você pode estar num terreno contaminado, esse verme vai penetrar, e existe dezenas de espécies, de tipos de verme, eu não vou ficar aqui trazendo nomes científicos, nomes complicados, mas eu quero que você veja que isso está acontecendo, tá? Eu fiquei com a minha equipe lá, que eu quis trazer uma fotografia que era um escândalo, muitas pessoas morrem por causa dessa quantidade de verme, que eles travam totalmente o aparelho digestivo, as pessoas morrem por verminose, certo? Ele trava o aparelho digestivo, e eu tinha algumas fotografias de pessoas que vieram a óbito, que perderam, tiveram que desobstruir, e a pessoa veio a óbito, por causa de verminose, parece incrível, mas é real, verminose. E agora um fato muito curioso, eu quero levantar uma pauta sobre esse estudo, quando o verme está no cérebro, não trouxe um cérebro aqui com os vermes, mas aí nós temos umas radiografias, umas tomografias, no caso, que mostram o diagnóstico de presenças de parasitas no cérebro. Eu queria falar com vocês essa pauta especial aqui. Hoje, eu sou pai de uma criança autista, uma criança que eu amo muito, o meu filho, Katz Daniel, e, quando a gente vem estudando, eu sei que a medicina não traz um estudo, ou um conhecimento claro, sobre a cura do autismo. Eu quero levantar essa pauta, hoje não é dia de falar de autismo, mas é dia de falar de parasita no cérebro, e já foi diagnosticado, já foi concluído que todo autista tem um parasita, um tipo de parasita. Por quê? Todo tipo de doença degenerativa cerebral, problema de conexão, muito provável, olha o que eu estou falando, muito provável de ter um parasita envolvido. Então, nós podemos, sim, utilizar vermífogos para ajudar na cura, na eliminação do parasita, na cura e no tratamento de autistas. E um fato curioso também, vocês sabiam que nos manicômios, nesses centros que ficam internados, as pessoas que têm problema mental, muitos profissionais não gostam de trabalhar na lua cheia? Não é por causa de um bisome, não. Na lua cheia, os vermes se movimentam para se multiplicar. Isso causa agitação nos enfermos. Então, se você tem uma pessoa que está com um nível de demência, um nível de desequilíbrio, e ele fica agitado na lua cheia, preste atenção, isso pode ser verminose no cérebro. Então, é um fato curiosíssimo que você tem que levantar. Não adianta tomar remédio para só dopar a pessoa. Imagina um cérebro, um cérebro, imagina um verme no seu cérebro e como você agiria? E essas pessoas têm verme, têm parasitas no cérebro. E esses parasitas sugam a energia, tiram a conexão, jogam dejetos que são contaminantes para o cérebro e têm essas reações. Então, é um fato curioso, eu não sabia, graças à naturopatia, eu estou trazendo essa informação para vocês, hoje não é dia de tratamento específico, mas levanta essa pauta, parasita no cérebro causa desconexão cerebral e problemas como Alzheimer, demência, loucura e autismo. Então, vamos continuar. Outro tipo de parasita são os protozoários. Quando eu peguei a pauta de protozoários para estudar, eu falei assim, vou ter que ter um programa específico para falar de todas essas doenças, então não vou falar, não vou citar nenhuma doença, são muitas doenças, nós temos apenas 30 minutos, eu quero me focar no tratamento do parasitismo, específico de forma natural. é claro que você sempre deve procurar o seu médico e hoje nós estamos trazendo essa informação, você deve procurar o seu terapeuta integrativo, seu terapeuta natural, porque ele vai olhar o seu corpo num todo, não vai te dar um remédio específico para um local, mas existem sim terapias alopáticas para tirar os vermes, eu não vou dar aqui uma lista, não vou prescrever para vocês, eu vou falar da minha área que é a naturopatia. Ok, então hoje eu vou estar devendo vocês sobre protozoários, não estarei falando sobre protozoários, tá? E hoje, nesse momento, eu quero falar do motivo que me trouxe aqui, que é a indústria da saúde Brasil. A indústria da saúde Brasil é uma empresa que traz o ensino da naturopatia e trazendo também do doutor, do doutorado em naturopatia, com a diplomação da faculdade, Eric Fromm, na Flórida, Estados Unidos, e você também pode ter o seu curso de orto-molecular. Então, você que está se interessando pela saúde natural, pela naturopatia, pela orto-molecular, procure lá no Instagram, indústria da saúde Brasil, Brasil com o Z, e faça contato com eles, diga que você ficou sabendo aqui pelo programa Quero Vida Saudável. Ok? Então, vamos continuar. Agora, o mais importante, qual é o tratamento? Certo? Eu falo, sim, sobre estar diretamente aqui falando sobre as causas, eu quero impressionar no sentido de assustar vocês. Qual é o tratamento? Preventivo, lavar as mãos com frequência, lavar os alimentos, muito bem lavado. Quando você for lavar as mãos, lava como se fosse cirurgia, tá? Lavar os alimentos, unhas cortadas e limpas, evitar andar descalço, beber água filtrada e fervida, evitar o consumo de carne crua. Não tem jeito. Se você quer prevenção, siga a risca. Mas, nós vivemos nesse mundo, quem não come um churrasquinho, quem de vez em quando deu uma bobeada nos legumes, por isso que eu trouxe o tratamento e eu quero trazer para você o tratamento de desparasitação totalmente natural. Existem umas dezenas, dezenas, e eu não quero trazer aqui qual a leção, eu vou trazer algo que você pode acrescentar no seu dia a dia. Não só para chegar lá, quero tomar esse remédio. Não, não é remédio. É naturopatia. Você tem que incluir isso no seu dia a dia. Coco ralado. Quem não gosta de um coquinho ralado? E eu vou dar uma receitinha aqui básica para vocês. Coco ralado. comer uma colher de sopa de coco ralado em jejum e no meio da manhã um copo de uma bebida preferida, um suco que você queira tomar com duas colheres de óleo de rícino. Lembrando que todo tratamento natural para remoção de verme precisa durar 15 dias. 15 dias, ok? Então vamos lá. Esse é o que eu mais gosto, que eu tenho o dia todo, que é o azeite com alho. Então é muito fácil você fazer um azeite com alho e alecrim. Eu tenho, você vai pegar 500 ml de azeite, anota aí, 3 dentes de alho, pode dar uma furadinha no dente de alho, e um ramosinho de alecrim, deixar com azeite na garrafa escura, sempre garrafa de vidro, você tem que comprar o seu azeite de garrafa escura e vidro e prensado a frio, tá? Curtir por 15 dias e tomar uma colher em jejum, tá? E utilizar na comida, eu gosto de utilizar na comida no dia a dia, como eu falei. Outro é semente de abóbora. Semente de abóbora, 1 litro de água fervente, 2 colheres de semente, mais 5 minutos fervendo, né? E deixar 30 minutos e depois tomar a frio durante o dia. Então você pode beber esse esse chazinho de semente, ok? Então eu te dei três receitinhas aí pra você usar no seu dia a dia. Vou te dar dois chás, fazer chá de cúrcuma, né? Uma colherinha num copinho de água de 150 ml ou de erva doce. Então tudo isso são vermífugos. Chá de cúrcuma e chazinho de erva doce, eu tô tomando meu chazinho hoje aqui. Então, é... tudo isso é vermífugo. E eu trouxe uma pautazinha pequenininha, rapidinha, vaptivupti, de óleos essenciais. Quando eu comecei a ver os óleos essenciais pra trazer pra cá, eu falei, também não vou deixar com vocês curiosos. Mas, por exemplo, meu filho, eu não consigo dar os chás, dar uma colher, ele tem seletividade alimentar, então eu pego um óleo essencial todo dia no banho dele, vou, passo um pouquinho, o óleo essencial, ele vai aderir na pele e os vermes não gostam do gosto do óleo essencial, não vou falar de óleo essencial, então vai ficar curioso aí, vai ter um programa específico de óleo essencial e eu vou trazer a pauta pra desvermifugar também. Então, vou deixar vocês curiosos. Tratamento de casos graves. Então, nós falamos de vermífago, muitas pessoas podem apresentar sintomas, sintomas, eu vou falar de um caso curioso, minha mãezinha, beijo mamãe, 80 anos, mas há 10 anos atrás ela operou um joelho, olha o que aconteceu, e ficou com dores, utilizou da medicina cirúrgica, colocou uma prótese, operou o joelho e continuou com dor. o outro joelho também deveria ser operado e durante 10 anos se passaram e ela não quis operar. E nós descobrimos que ela tem um verme no joelho, um parasita no joelho que corrói a cartilagem. Então, você que tem dores articulares, pode ser, pode ser desnutrição, pode ser falta de hidratação, pode ser um parasita no seu joelho. e de que forma nós descobrimos isso, de que forma nós tratamos, é isso que eu quero passar para vocês. Mas antes de eu passar, eu queria mostrar para vocês mais o nosso patrocinador. Queria falar dessa clínica Estética Dental, uma clínica que há 30 anos vem trazendo benefícios à população da Baixada Fluminense e a Estética Dental é localizada ali na Avenida Presidente Costa e Silva ao 1785 Centro de Mesquita e ela é especializada na área estética. Eu queria que vocês vissem essa restauração estética que foi passado aí, uma restauração feita diretamente na boca do paciente, uma restauração fotopolimerizável. Pode passar a fotografia, por favor. Passa a fotografia da restauração. tem a fotografia e isso, essa é a restauração. Tem a fotografia da porcelana. Isso, e tem a fotografia da reabilitação completa. Você quer fazer uma reabilitação completa, uma fotografia que não é muito agradável aos olhos do leigo, mas essa fotografia mostra o que a odontologia estética pode fazer. Ok? Então, você que precisa de um tratamento dentário, procure a estética dental, o telefone está aí, 2796-2070. Agora, falando do tratamento dos casos graves, nós temos os tratamentos específicos onde você pode detectar o parasita. E esse parasita, ele tem uma membrana e as ondas de ressonância magnética. É o tratamento. Tratamento de ressonância, biorressonância magnética. Isso. E são, que é realizado pelo terapeuta biofísico. Não saiu ali no slide, mas é um terapeuta biofísico. E no nosso segundo programa, eu indiquei o terapeuta Edni. Se vocês quiserem, só pode revelar. Então, nós temos um aparelho, queria que você mostrasse aí esse aparelho, esse aparelho de biorressonância. Como que ele funciona? Através de sinais de ondas sonoras. Faça para mim a fotografia, por favor. Através de sinais de ondas sonoras que você coloca na sua mão, ele transmite de um lado para o outro. E ele consegue detectar o tipo de verme, o tipo de parasita que está dentro do seu corpo e, principalmente, degradar essa membrana. Então, você que tem um problema de dores articulares, você pode fazer a biorressonância magnética para que esse elemento que está no seu braço seja identificado e seja neutralizado. O bom da biorressonância é isso, ele pode, sim, ser neutralizado. Você que tem um ente querido que tem algum problema de desvio de conduta mental, leve para fazer uma biorressonância. é um exame, é uma análise totalmente não invasiva. Você não precisa colher sangue, você não precisa fazer exame de fezes ou de urina. Ele simplesmente detecta através das ondas de um polo ao outro da sua mão aquilo que está no seu corpo. Hoje não é o dia de falar de biorressonância, mas eu queria trazer como tratamento. Eu deixei com vocês aí essas receitas, espero que vocês possam estar vendo e que vocês venham acompanhar a gente nos próximos programas. E eu quero deixar para vocês uma palinha onde o próximo programa nós estaremos falando sobre hidratação. A importância de você estar recebendo a hidratação como fonte de energia. Se você beber bastante água você terá sim saúde. Se você não beber água sim, você pode ficar doente. Eu quero aqui agradecer a todos a presença de vocês aqui. Convide os seus amigos para estar assistindo a gente. Assista os próximos programas, assista os programas anteriores a esse. Um grande beijo. Tchau. Fique com a gente. Tchau. 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 Tchau.